Fala galera, beleza? Salve família, tudo bem com vocês? Vídeozinho da madrugada saindo agora, galera, direto pra vocês aqui hoje. Já é 19 de outubro, cara. E já atualizou aqui o Diamante Royale, né, que ia atualizar meia-noite. Então já atualizou aqui, olha só, mano, o que que já veio. Já veio aquela skin marota, mano. E como é meia-noite e 23 agora, ainda nem o banner aqui na área de entrada aqui ainda não apareceu do Diamante Royale, mano. Mas ele já tá lá, que eu já entrei e já vi, já vou fechar tudo aqui, já vamos aqui direto aqui, mano. Olha só esse clipe, cara. Eu já mostrei ele no outro vídeo, né, mas olha, mano, que da hora, cara. Esse clipe é muito bacana. Mini clipe, né, velho, olha só. E aí, cara, nesse mini clipe, vamos entrar aqui de novo nele. Vamos ver aqui uma coisinha nele, cara. Se liga, uma moto lá atrás, todo espedaçado, né, com a máscara, jogou. E levei a máscara e olha com o que que ela rebate, uma M4A1 com uma skin diferente. Detalhe. Vamos mais uma vez pra eu mostrar outra coisa pra vocês aqui, interessante aqui nesse clipe, nesse mini clipe. Olha só, presta atenção, olha esse jeep aí atrás, mano, né, skin desse jeep. Então são duas coisas que provavelmente vai chegar aqui pra gente, né. E eu já vou tentar, mano, pegar aqui, ó. Tô com um look de 25, quem sabe eu dou uma sorte igual foi o da Shani, né. Então eu vou girar aqui, mano, vou girar três vezes. Porque fala aqui, ó, item raro garantido em três rodadas, né. Então eu vou tentar três vezes, porque olha só a minha situação aqui dentro, velho. Às vezes não é legal você ter muitas coisas, porque acontece isso, ó. Eu tenho aqui, ó, tudo aqui já comprado. O item raro seria de que cor mesmo, hein, quem entende das cores aí. Seria cor amarela, né, item raro. Então, ó, vamos ver o que que eu já tenho aqui de item raro. Eu tenho aqui esse tchauzinho, que é o olá, já é raro. Tem essa camisa aqui, é rara, né, é, eu acho que é. Essa camisa. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de item raro. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho aqui de item raro. Cadê? Deixa eu ver. Vamos lá, aqui nada mais de item raro. Nada, nada. Nada, nada, então seria aqui, né, seria esse, a skin principal, que é essa cor aqui do item raro. Essa, essa, é aqui a feminina. O cubo. É, cadê aqui as outras duas que tem aqui? É, cadê aqui mais? Cadê, 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 cadê? Aqui. Essa camisa não, é, esse aqui, né, esse aqui é raro também não. Então são só aqueles três lá que são raros. Então beleza, então vamos ver aqui. É, vamos lá. Mas primeiro vamos analisar aqui a skin, mano, como que ela tá. Olha só, cara, essa skin tá muito bonita, cara. E pode ver que é uma máscara, né, mano? Não é bem um capacete e tudo, é uma máscara que prende ali por trás da cabeça. Os detalhes aqui da caveira. Caraca, velho, que skin irada, mano. Essa tá porreta. Olha só, mano, a calça, a bota. Olha, mano, tem até umas munições aqui na bota. Pacote Arautos do Submundo. E aqui a feminina, que é emissária do Submundo. Olha só, a feminina também, cara, tá muito bonita. Ela é bem parecida com a masculina, a caveira aqui no ombro, né? E detalhe, mano, essa caveira aqui, ó, é como se fosse, estivesse abraçando ela. Tá vendo aqui, ó, os detalhes aqui da mão, ó. No homem, no homem não tem isso, ó. No homem é duas caveironas. Janela é tipo como se fosse uma caveira. Abraçando ela aqui, ó, muito bacana. Aqui no cinto dela também tem uma caveira. Olha, mano, muito bonita. Então vamos lá, vamos tentar, vamos fazer três giros, né? Vamos ver se eu consigo, né? Desejo a sorte aí, galera. Bora lá. Primeira, 50 Dima. Lá vai. Lá vai. Ih, meus fielos do céu, não veio. Fragmentos do Miguel. Tudo bem, tudo bem. Não perdemos as esperanças, né? Aqui, ó. Fui aqui, não deu. Vamos de novo. Quem sabe venha um cubo, né, mano? Que cubo eu não tô sem nenhum também. Quem sabe venha um cubo, né? Vamos lá, segunda. É no terceiro. Ixi, esse aqui não veio mesmo nada. Mais estilhaço. E vamos mais uma agora. Vamos lá. Mais uma, a terceira. E agora é pra vir, né? Item raro garantido em três rodadas. Essa é a terceira. Não veio nada de item raro. Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu ganhei uma aqui, um tigre aqui. Eu vou girar esse. Ih, mano. Olha a robanheira, velho. Que sacanagem. Você gira aqui, em vez de ganhar aqui uma caveirinha dessa. Não, você ganhou um ticket diamante. Sacana, velho. A Garena, hein? Mas eu vou fazer o seguinte. Jurei três, não veio? Então eu vou pra quarta. Porque aí é certeza vir, né? Porque diz item raro garantido em três rodadas. Já rodei três. Até a quarta. E vamos ver o que vem agora. Senão eu vou esperar aqueles três toquem. Oh, meu Deus. E não veio, cara. Então a Garena tá mentindo descaradamente. Quando você entra aqui nessa porcaria aqui, ó. Ele tinha uma frase aqui escrita. Aqui, se você voltar o vídeo, você vai ver lá. Item raro garantido em três rodadas. Eu girei quatro rodadas e não veio nenhum item raro aqui, mano. A Garena simplesmente tá trolando a galera, né? Mas tá bom. Vamos deixar. Eu vou aguardar agora, galera. Talvez aí vocês também devem estar por dentro. Se liga aqui, ó. Você clica aqui nesse bichinho aqui, ó. E você vê aqui doces ou travessuras. Aqui, ó. Login de quatro dias. Você vai ganhar três, né? Como ele vira quatro horas da manhã e eu tô gravando meia-noite, então ainda não virou. Então depois da meia-noite eu venho aqui e vou coletar os três e vou gravar. Se eu pegar, eu faço um vídeo aí bacana pra vocês, beleza? Mas comenta aí se você já conseguiu pegar esse novo diamante royale que tá muito irado, mano. E logo mais, às seis ou sete horas da manhã, eu vou soltar o outro vídeo tentando pegar com aqueles tokens ali. E também falando das outras novidades que estão pra chegar agora pro fim de semana, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí Eu sou o Marcelo Apontes.